Equipe Jander Paulo Locutor do Brasil Contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 É o Fogo Maravilhoso! É o Fogo que vem aquecendo da terra com essa mostarda amassonada Essa noite tão especial Uma noite que buscamos Deus no coração Pra fazer dessa noite apaixonada a melhor festa do peão 1, 2, 3, 1 A festa do peão pra vocês para todo o Brasil Eu vou dizer pra vocês que eu poderia chegar aqui e dizer Que já vi a gêmea porca suir Já dormeu sapintar a fisaço de sucuri A mulher que fica com o sertanejo Faça quatro noites sem dormir A mulher que fica com o sertanejo A mulher que fica com o sertanejo A mulher que fica com o sertanejo E o estudo do meu povo como é que é Cadê o Lito das Mulheres? A mulher que fica com o sertanejo Em três vezes no sertanejo Esse é o semifinal A vocês Um abraço Eu vou tirando meu chapéu Só por cantar na água Jone Paulo canta na arena Só por comer a perereca Jone Paulo come a morena Aí você pegou bonito, hein? Dizem que coisa boa não dá na rama, moçada Coisa boa e gostosa que grita em gêmea Só pode dar na cama 1h Só me Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Aeeeeeeeeeeeeeeeee me Come on O que é isso? 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 O que é isso?